... Sobre proteção de Deus em nome do Porto Panamirim, dou por aberta a sessão, convido o vereador Ítalo para fazer leitura bíblica. Boa noite a todos. Salmos ao mestre de canto dos filhos de cor, canto do para-voz, mas mostrou-se o nosso amparo nas tribulações. Como não deu tempo de fazer a ata, passamos direto ao do dia, leitura do expediente, pelo primeiro secretário Gustavo Negócio. Boa tarde. O expediente do dia hoje consta com o ofício, fazendo a verificação do coro, presente no plenário, vereador Betinho da Mala, vereador professor Ita, vereador pastor Alex, vereadora Nilda, vereador Binho de Ambrós, vereadora Cátia, vereadora Vandilma, vereadora Alessa, vereadora Ana Michele, vereador Geová, vereador Tiago Cartacho, vereador Rogério Santiago, vereador Paulão Júnior, vereador Abdena. O ofício número 37, barra 2017, da Escola Municipal, professora Luiz Maranhão Filho. O ofício número 37, barra 2017. A sua senhoria, o senhor presidente da Câmara Municipal, Irani Guedes, Municipal de Panamirim. Assunto em segurança do início ao fim do ano letivo. Senhor presidente, a escola como espaço do saber e da educação, por excelência, há um tempo sempre foi considerado um seguro, um lugar seguro. Desta forma, quanto os pais diziam, deixo meu filho na escola, por trás dessa afirmativa, estava a certeza de que ele ficaria bem, até o pegarem novamente mais uma vez. A Escola Luiz Maranhão foi alvo de uma invasão por um sujeito armado, verdadeiro arrastão, levando oito celulares dos alunos adolescentes, que são alvos fáceis na escola pública. O pior em nosso município, isso não é um fato isolado. Todos os dias são contados arrombamentos, roubos de carro nos professores e de outros profissionais dentro e fora da escola. Iniciando o ano letivo com roubo de dois carros das professoras dentro do estacionamento da escola. E estamos terminando o ano com esse lamentável arrastão. Como pode, gente? Estamos quase iniciando 2018 com tanta tecnologia disponível e nós sentimos impotentes, com criminosos entrando no espaço escolar, cometendo os crimes e permanecendo impunes. A polícia precisa dar uma resposta à comunidade. A Secretaria Municipal da Educação e a Secretaria de Segurança Pública têm a obrigação de tomar medidas severas para garantir a segurança em todas as unidades de ensino. Senhores vereadores, cadê a guarda municipal? Senhor prefeito, até quando devemos esperar ações políticas públicas para que garantam melhores condições de trabalho para os profissionais da educação? A comunidade da escola de Monte Castelo pede socorro. Na ocasião, externando nosso voto de admiração e apreço. Atenciosamente, Fernando Câmara. Luiz Antônio D'Alberto, gestor. Líder de Expediência, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Como não tem vereador escrito, vamos à votação, na hora do dia e esse ofício foi recebido hoje na Escola Luiz Maranhão e está sendo lido em plenária que vai ser encaminhada ao gabinete civil amanhã para as devidas providências. Passamos da hora do dia. Em segunda discussão e em segunda votação, o projeto de lei 080-2017 dispõe sobre a instituição do Programa de Conscientização Social Ambiental e certificação de Embaixador do Verde no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Panamirim e da Outras Providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. Em segunda discussão, em segunda votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Projeto de lei 081-BAR do M17 dispõe sobre o uso de bens em área pública para desenvolvimento de jardins comunitários, paisagismo, hortas orgânicas, urbanas e permanentes e da Outras Providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia. A vereadora vai falar sobre o projeto. Senhor presidente, eu quero apenas falar a respeito do projeto, que, a exemplo do que nós já apresentamos, já é lei, a respeito dos canteiros, que a população, ela já, uma parte da população, ela já aderiu a esse programa, entendendo que hoje tudo se faz com parcerias. Então, a comunidade lá em Nova Parnamirim, na Avenida Deodato José dos Reis, os condomínios Aquarelli e São Femeli adotaram aquele canteiro central e cuidam das plantas. A prefeitura entra com a questão de fazer o aguamento todos os dias. Então, pensando nisso, e já provocado, inclusive, pela população, que queria expandir os serviços, então nós apresentamos esse projeto, que já agradeço aqui a primeira votação, e não vai ser diferente da segunda, porque nós vamos estimular plantios nas áreas públicas, plantios de hortas orgânicas, de jardinagem, e, com certeza, a Parnamirim só vai ganhar com isso, e a população. Então, queria apenas fazer essa justificativa e agradeço já o voto de todos os pais. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 0102, barra 2017, dispõe sobre instituição, instituir, no âmbito do sistema municipal de ensino, o programa Escola Sem Partido. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Abdeni. Em discussão, Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 0106, barra 2017, estabelece a separação dos portadores de doenças renais, crônicas, não inválidos, com os direitos das pessoas, portadores de necessidades especiais, para os fins de acessibilidade e oportunidade de emprego, com referência ao percentual legal de vagas reservadas aos deficientes nas empresas, terceirizadas, contratantes pela Prefeitura Municipal de Panamirim e da outras providências. Poder Legislativo Municipal, Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo, em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 0114, barra 2017, altera e acrescenta dispositivos à Lei 1.759, de 8 de janeiro de 2016, autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia, em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Projetos em segunda discussão, aprovado. Em primeira discussão, em primeira votação, projetos... Pois não? Eu queria pedir para colocar o plenário aqui, para ser a dispensa da redação final, votação de todos os projetos que agora dá... de sua segunda votação. Todos que foram em segunda votação? Em segunda votação. Submetam ao plenário. Aprovados. Em primeira discussão, em primeira votação, projeto de Lei 0105, dispõe sobre a proibição de atividades de transferência de valores de shoppings, centros comerciais, supermercados e agências bancárias, proximidade e estabelecimentos educacionais, no âmbito do município de Panamirim e da outras providências. Autor Poder Legislativo Municipal, vereador Gustavo. Em primeira discussão, em primeira votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em única discussão, em única votação, requerimento legislativo, requerimento legislativo 054, barra 2017, requer ouvido plenário autorização para ausentar-se das suas obrigações parlamentares por um período compreendido entre de 19 de janeiro de 2018 a 30 de janeiro de 2018, para interesse particular em viagem ao exterior. Autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Cade Cavalho de Lima. Em discussão. Em votação. Senhor presidente, vota a favor. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não tem nenhuma matéria da liberadora, dou por encerrada a sessão e convoco outra para em três minutos. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti,